Olá, meu nome é Kátia Oliveira, sou professora de Confeitaria Geral, faço panificação e tenho uma especialização em culinária vegana. Hoje nós vamos fazer um cupcake sem glúten, sem lactose e sem nada de origem animal. Então também ele não tem ovos, nem leite e a farinha que é um preparado que vai estar disponível na nossa receita. Essa receita eu vou trabalhar com cacau puro para não ter uma quantidade de açúcar maior na receita. E é super fácil, né? Ela é uma receita vegana, então tem muita coisa líquida que é só eu misturar. Aqui eu vou pegar um bol e eu tenho água, essência de baunilha, Eu tenho aqui um óleo vegetal, né? Ele pode ser de soja, de milho, canola, qualquer um. Até um azeite aqui fica bem interessante, só que ele vai ter aquele fundo de oliva, tá? Eu tenho aqui o vinagre de maçã, tem que ser vinagre de maçã porque não tem ovos E a reação do vinagre com bicarbonato, nessa receita especificamente, ele vai me dar a elasticidade do ovo. E aí eu tenho o cacau, esse aqui eu estou usando um cacau bruto. Eu tenho uma pitada de sal que é para realçar o sabor do cacau. O que eu estou usando aqui é um açúcar demerara orgânico, mas ele também pode ser açúcar refinado, açúcar cristal Ou só qualquer açúcar que você achar interessante. Aqui você pode usar açúcar mascavo também, tá? O que eu gosto é de dissolver um pouquinho porque ele é cristalizado. Misturei aqui, eu tenho um preparado de farinhas. Para quem não quer ele sem glúten, eu posso usar a farinha de trigo tradicional. E também se eu quiser fazer essa receita um pouco integral, eu posso utilizar a quantidade. Aqui vai uma xícara e meia, eu posso usar uma xícara de farinha de trigo tradicional e meia de farinha integral. E misturar. E o legal dessa receita é que eu consigo colocar nessa etapa aqui, duas a três colheres de qualquer tipo de castanha, granola, aveia. E fica bem interessante. O que eu vou usar aqui para fazer esse cupcake são pedaços de chocolate sem lactose, que também não tem açúcar, dentro do cupcake, porque nós vamos fazer um buquê de cupcake. Se eu tiver uma quantidade muito grande de recheio, esse cupcake tomba do vazinho, tá? Aqui é só colocar nas forminhas. Eu vou utilizar para fazer um vaso o cupcake do tamanho tradicional e outros menores, tá? Essa receita dá 24 cupcakes do tamanho tradicional, do grande, e ela dá aproximadamente 50 unidades desse menorzinho aqui, do mini cupcake. Feito a massa, eu coloquei numa manga de confeitar para facilitar. Quem tem alguma medida que seja igual, coloca também, tá? Eu vou utilizar a manga mesmo. Essa massa é uma massa líquida. Eu vou cortar a ponta e vou encher a forminha. A forma tem que ser dois terços dela. Não pode ser muito, porque se ele ficar muito grande, a hora que eu for fazer o trabalho com flores, ela tomba. Então, metade a dois terços. Então, eu venho aqui. Em cada um deles, eu vou colocar um pedaço de chocolate em barra. Esse aqui não contém glúten, não tem lactose também. Alguns chocolates no mercado vêm com traços de glúten. São poucos, mas tem. Dentro deles, eu vou colocar um pedaço de chocolate em barra. Porque se ele tiver recheio, como eu disse, ele tomba. E aí, eu levo para assar, forno 180 graus. Ele, a aproximação, assim, de tempo, aproximado de 15 a 20 minutos, 25 minutos, vai depender do forno, tá? E é só levar para assar. Assim que estiver pronto, nós damos continuidade. Agora, nós vamos fazer a cobertura desse cupcake, né? Como ele não tem glúten e não tem lactose, eu vou fazer um falso marshmallow sem claras. Então, o que eu preciso? Açúcar de confeiteiro, emulsificante para sorvete, corante. Eu vou fazer com corante, porque eu vou fazer uma rosa vermelha. Eu estou usando o Grand Chef. Grand Chef, esse é hidrossolúvel, dissolve em água. Fica uma cor bem intensa, bem bacana e não precisa usar uma quantidade muito grande. E água? Essa água, eu posso trocar por qualquer suco concentrado, café, o que eu quiser de líquido e eu consigo dar sabores. Se eu quiser dar sabor com ele, com água, eu coloco uma colher de sopa de pasta saborizante. Então, a única coisa que eu preciso é de uma batedeira e eu tenho que bater no mínimo 4 minutos. Por quê? 4 minutos é o tempo que esse emulsificante reage. Então, o emulsificante para sorvete é uma pastinha super fácil de encontrar. Água. E o corante. Eu posso colocar o corante agora ou depois. Aqui eu vou colocar só aleatoriamente. E nós vamos bater em velocidade alta por 4 minutos. Bom, essa é a textura que fica, o falso marshmallow. Na mesma textura e brilho de um marshmallow tradicional, tá? Agora eu vou colocar na manga de confeitar para iniciar a decoração. A decoração do cupcake, eu vou fazer 3 aqui e depois nós vamos colocar no isopor. E aí, pode ser feito lá, para quem não tem prática, e pode ser feito aqui e colocado direto lá. Estou usando um bico pitanga 1M e como que eu faço? Eu coloco aqui no centro, faço uma pitanga e um círculo, até preencher totalmente o cupcake. E aí eu tenho uma rosa pronta. Aí vamos fazer novamente. Pitanga. E rodo. Fecho aqui e tenho um cupcake. Uma rosa pronta. Pode ser do tamanho que você quiser. Só fechando bem, para não aparecer a massa. Para montar esse buquê, eu tenho um vazinho. Esse aqui é um vazinho de ferro, metalizado. E eu tenho uma meia esfera que eu cobri com papel chumbo, para não ficar ao fundo do isopor branco. O único cuidado que eu tenho que ter aqui é colocar um peso nesse vazinho, porque os cupcakes são pesados e ele pode tombar. Então, aqui eu coloquei um pouco de farinha, pode ser feijão, açúcar, num saquinho, até a pedrinha mesmo, desde que coloque num saquinho, para fechar e fazer um peso. Encaixo aqui, tem que ser uma esfera que caiba aqui, né? Aqui eu tenho só meia esfera. E como que eu monto? Com o auxílio de palitos, eu venho aqui, você mede para ver a altura, e espeto dois palitos em cada cupcake. Por isso que eu não posso ter recheio, porque ele é bem pesado, e se eu tiver recheio, tem que ser pouca coisa aqui no centro, para que esses palitos fiquem só na massa, tá? E eu venho aqui e furo a massa. E assim eu faço nele todo. O que eu tenho que fazer? A coroa montada de flores, né? Esse buquê todo, eu faço aqui da mesma forma que eu fiz ele individual. A pitanga, e eu faço um círculo, cobrindo todo o cupcake. E depois que eu fizer isso nele todo, eu venho com o mesmo glacê, ou marshmallow, na cor verde, para fazer as folhas nos vãos. Bom, para finalizar, tem alguns vãos aqui, eu fiz um glacê real, tingi de verde, e eu vou puxar, estou com o bico pitanga, vou puxar folhas nos vãos, né? Então, eu venho aqui e puxo umas folhas. Preencho todo o vão desses cupcakes. E aí Preencho todo o vão desses cupcakes.